E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTurbo, treinando mais um vídeo para vocês Vamos continuar com a nossa série abrindo cartinhas de banca E hoje vamos abrir 3 pacotes de cards de League of Legends Também conhecido como LOL Uma coleção muito legal Muitos pedidos para eu trazer de volta Então nesse vídeo vamos abrir esses 3 pacotes Mas antes, como está virando tradição aqui no canal Vamos com os salves do dia Então vamos começar aqui Salve para o Dral0301 Salve para o Elido Santos Salve para o Júlio Mantovani Salve para o David Souza Salve para o Kai Salve para o Elia Santos Silva Salve para o Gladson Pereira E salve para o Thiago Lima Jogos Ney Obrigado por estar curtindo o canal Vocês estão curtindo o canal E estão salvos Então deixar o papelzinho aqui de lado E vamos abrir aqui os pacotes Para quem é novo aqui no canal Vou mostrar a embalagem para vocês Aqui League of Legends Aqui dois personagens Card Game Aqui o símbolo Do jogo O L aqui dos lados Aqui na parte de trás Mesma coisa Só muda que tem aqui o código de barra Então beleza Vamos abrir aqui Aqui de lado Vamos arrumar aqui Vou mostrar aqui a parte de trás Foca Aqui League of Legends Card Game Aqui a foto de vários personagens Uma parte de trás bem bonita Vocês podem ver Vários personagens Do jogo Bem legal Então vamos lá Um, dois, três, virou Começamos aqui com O Blitz Crank Blitz Crank Ele tem de ataque 2.540 E defesa 2.630 Aqui um Um robôzão né Não conheço muito de De LOL né League of Legends Então se por acaso Aparecer aqui Tiver com o nome errado Deixa aí nos comentários Então vamos lá para o próximo Estamos aqui com o Rumble 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 tem de ataque 5.300 E defesa 4.890 Card forte Olha Bem forte mesmo 5.300 De ataque Forte Próximo Temos aqui o Malfit O Malfight Legal esse card Parecendo que ele é Feito de gelo Cristais aqui Legal hein As imagens que são Colocadas nas cartas Eu achei muito legal Muito legal mesmo Fizeram um bom trabalho Aqui Não poluíram muito o card Deixaram ele bem Bonito Uma coleção bonita mesmo Então vamos lá O Malfit O Malfight Tem de ataque 4.630 E defesa 5.200 Próximo Temos aqui uma Zyra Ou Zyra Como eu disse Eu não sei o nome dos personagens Se eu estiver falando errado Também deixa nos comentários A pronúncia Porque Nunca é tarde para aprender E é sempre bom aprender Para não errar mais Então vamos lá De Zyra A Zyra Tem de ataque 3.590 E defesa 3.120 Aqui ela com As ervas Cheia de espinho Bem legal Segundo pacote do vídeo Vamos lá Posicionar Posicionar aqui Ok 1.2.3 Virou Chegamos aqui um Pop Pop Tem de ataque 3.100 E defesa 2.860 Aqui o Pop Próximo Temos aqui a N Ruani Ela tem de ataque 4.500 E defesa 3.960 Legal Próximo Tiramos aqui Jarvan Quarto Versus Nocturne Ou é Nocturne Javar Quarto Versus Nocturne E é mais um Poster De uma batalha Entre os dois Aqui Curti Olha essa Armadura Legal Pra caramba Esse card aqui tem De ataque 4.720 E defesa 3.850 Próximo Temos aqui uma Irelia Irelia Tem de ataque 4.400 E defesa 5.120 E20 É um personagem Bem legal Curti a imagem Legal mesmo Essa coleção Aqui Tá me impressionando Porque a qualidade Das imagens São Demais Curti demais Beleza Vamos aqui Pro último pacote Do vídeo Vamos lá Opa Mais uma vez A gente teve sorte Veio um Card a mais Costuma vir 4 Por pacote Dessa vez Veio 5 Bom Card a mais Sempre é bom Então vamos lá 1 2 3 Virou Que pena Que esse tiro Repetido Outro Malfit O Malfite Felizmente Repetido Então Vamos deixar De lado Tiremos aqui O Nuno E o Willup Eu acho que é Willup Willump Não sei qual é A pronúncia correta Como eu já disse Deixe aí nos comentários Caso eu esteja falando A pronúncia errada Que é bom pra eles Aprender Esse card aqui Tem de ataque 2.750 E defesa 2.980 E oitenta Nuno E Willump Willump Legal Próximo Tiremos aqui O Doutor Mundo Nosso cara É meio maluco Que língua de fora Meio maluco Tem de ataque 3.450 E defesa 4.040 Aqui o Doutor Mundo Próximo card Tiremos aqui Calista Calista Tem de ataque 5.200 E defesa 4.710 Também um card Bem forte Card bom E falando em Card bom E ataque bom Se vocês quiserem Ver eles No duelo de cards Cards de De logo No duelo de cards Deixe aí nos comentários Que eu estou pensando Em trazer E se vocês quiserem Eu trago com LoL Contra algum Outro jogo Parecido Então beleza O último card Do vídeo é Um Rise Rise Tem de ataque 4.060 E defesa 3.890 Aqui também É um card Bem legal Eu não sei Isso aqui é Uma lança Não consegui Identificar direito O que é Mas um card Muito bem feito Uma imagem Bem legal Aqui olha Soltando um poder Curti Então é isso pessoal Esse aqui foi Mais um vídeo Abrindo cards De League of Legends Também conhecido Como LoL Da capinha De folha de sulfite Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau 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 Tchau